Então, essa é a primeira parte do nosso estudo de hoje, onde nós vamos dar uma olhada nas nossas aflições, nos nossos remorsos, nos nossos ressentimentos, na nossa culpa, raiva, tristeza, todos esses sentimentos conturbados que normalmente nós sentimos em relação a pessoas queridas, aos nossos amigos. E tudo isso nós vamos começar a entender de onde vem e como lidar com isso também. Ou seja, esse ir e vir dos sentimentos que nos afetam e afetam os nossos relacionamentos também. Então vamos ver como que isso funciona nesses casos todos que nós vamos estudar. Primeira coisa, é importante nós percebermos de que nós, quando viemos a esse planeta, nós éramos uma criança e nós tínhamos supostamente inocência, inexperiência e ignorância. Nós não sabíamos onde estávamos, nós não sabíamos quem éramos, nós não sabíamos exatamente o que estávamos fazendo ali. A gente estava dando boas-vindas a tudo que viesse. E nessa experiência, é claro, nós recebemos cuidados. E essas pessoas que nos cuidaram, obviamente, não eram perfeitas. E, portanto, nessa negação da nossa inocência, da nossa inexperiência e da nossa ignorância, elas acabaram, talvez, nos deixando com alguma informação de que algo estava errado. Ou seja, nós não éramos muito bem-vindos. Ou nós não éramos muito bem-aceitos. E, portanto, isso nos levou para um sentimento base de culpa. Ou seja, é como se dissesse, nossa, eu estou chegando agora, não sei exatamente como é que é isso, e, portanto, eu sinto vergonha por agir dessa forma. E isso está muito bem explicado na palestra 31 do Guia do Péter, porque lá existem detalhes sobre todo esse processo que acontece com todos nós, com todas as crianças que nós fomos. E, portanto, isso é algo que nós precisamos sempre estar olhando para perceber os danos que isso nos deixou. E, então, quando nós fazemos isso, é como se dissesse, esses cuidadores são o tu, a outra pessoa. O mundo, dentro da visão da criança, esse tu é o mundo. São as outras coisas, os outros amiguinhos, as outras situações, tudo que não se refere a mim. E isso, então, faz com que, de alguma maneira, eu comece a perceber de que esse mundo, esse tu, ele me causa danos emocionais. Então, esses danos emocionais, que estão também muito bem explicados na palestra 73 do Guia do Péter, é como que se dissesse, nessa hora, eu posso olhar para esses danos e perceber como que eu quero superá-los, como que eu posso fazer para, de alguma maneira, tentar resolvê-los, tentar ter uma noção melhor sobre o que está acontecendo. Portanto, culpa, vergonha e os danos estão conectados nesse processo e eles são uma decorrência do tu, desse mundo que eu estou conhecendo. Mas a coisa continua e, obviamente, essa criança, que, de alguma maneira, é inocente, inexperiente e ignorante do que está acontecendo, ela também começa a achar de que ela não é suficiente. E, portanto, essa insuficiência, essa sensação de insuficiência faz com que a criança, de alguma maneira, olhe para isso e diga eu preciso fazer algo, eu preciso fazer algo para que essa pessoa, tu, para que esse mundo que é diferente de mim, do outro lado de mim, possa me receber melhor. E, portanto, nesse momento, é como que se dissesse eu, que sou a pessoa que estou sentindo essa falta de reconhecimento por mim mesmo, agora estou comparando e dando valia à falta de reconhecimento que os meus cuidadores tiveram sobre mim. E, portanto, é como que se dissesse eu e tu agora estão agindo contra mim da mesma forma. E isso é muito importante de nós percebermos, porque, de alguma forma, isso só nos leva a mais dificuldades. Ou seja, é como que se essas dificuldades acabassem sempre se intensificando. E, quando elas se intensificam, elas intensificam essa dicotomia entre eu e o mundo. e, portanto, tudo isso fica aumentado, tudo isso fica dilatado em cima de todos esses sentimentos que eu venho trazendo comigo nesse trajeto. E isso significa dizer o quê? Significa dizer que este eu, este eu agora, tem vergonha de estar agindo dessa forma nesse mundo que ele não conhece muito bem. E isso está muito melhor explicado na palestra do Guia do Pérfalo de número 117. Então, isso significa dizer que essa vergonha tóxica está sempre me acompanhando em função dessa dificuldade que eu tenho entre eu e tu, eu e o mundo, eu e os outros. E, portanto, isso sempre me aparece e isso vai sempre criando problemas. E o que acontece? Qual é a decorrência disso? Eu fico rodando em cima desse círculo vicioso interminável tentando arranjar uma solução para tudo isso e eu, dentro da minha pequeneza, dentro da minha ignorância, não consigo ter uma solução muito boa para isso. Mas esse círculo vicioso, ele continua agindo sobre mim e o Guia do Pérfalo coloca a palestra 50 como um bom guia para nós entendermos como lidar com círculos viciosos como esses. E é isso que a gente vai aprender a olhar agora numa situação mais específica. Por outro lado, nós temos que resolver esse problema entre tu e eu. E uma das formas de resolvê-lo, ou pelo menos de tentar resolvê-lo, é pensar que esse círculo vicioso me leva para algumas distorções de personalidade. Ele me leva para uma sensação de que aquela dicotomia não tem solução e, portanto, é como que se existisse uma raiva latente dizendo assim não tem jeito mesmo. E eu, então, como o Guia coloca na palestra 84, eu defino algumas opções, algumas pseudo-soluções. A primeira delas é uma sensação de apatia, de retirada, de desconexão. É como que se eu fosse um monge budista, é como que se eu fosse um ser que está em meditação profunda e que toma a decisão de não entrar em contato com esse mundo que eu não conheço. E, portanto, essa é uma opção, é uma pseudo-solução que me leva para um lugar de desistência, para um lugar de deixar para lá, num lugar negativo de deixar para lá. E, portanto, esse monge que não é um monge brilhante, é um monge cinza, ele está fazendo, na verdade, uma mentira, ele está aplicando uma mentira. Por outro lado, existe uma outra opção, que é a opção que, ao invés de um processo de apatia, ao invés de um processo desistente, ele é um processo agora ativo, ele é um processo agora que envolve uma certa agressividade que se torna, digamos assim, necessária para que aquela criança possa perceber que ela precisa fazer algo e ela tem que ir e quebrar o mundo, ela tem que resolver o problema do mundo. E, portanto, essa raiva que agora se transforma dessa maneira através de uma agressividade, ela começa a agir nessa situação. Mas existe uma terceira possibilidade ainda, que é uma possibilidade onde, de alguma maneira, eu me mostro uma pessoa amorosa, boazinha, mas, na verdade, eu estou querendo resolver a minha indignação sobre o mundo. É como que se, de alguma maneira, eu quero dizer assim, como é que você pode não me amar? Eu te amo tanto, como que você não me ama? Então, essa situação, essa opção, é uma opção que está sempre fazendo com que o mundo ofereça algum insumo, alguma possibilidade que faça com que essa opção seja mais válida. Mas, no entanto, todas essas opções brotam da raiva. Elas brotam de uma necessidade infantil de olhar esse eu e esse tu e tentar uma solução para ela. Vamos continuar vendo aqui como que isso acontece, porque, dessa forma aqui que nós vimos, ela está ligada à vergonha tóxica, que, por sua vez, está ligada ao sentimento que o mundo me oferece. Ou seja, o mundo me oferece algo que eu não consigo atingir. Então, é como se eu carregasse comigo uma vergonha que eu não tenho como me desfazer dela. E ela, então, se torna tóxica porque eu não consigo dar conta dela. Agora, existem outras formas e, portanto, nós podemos ver agora uma outra maneira que está mais relacionada com o eu mesmo, com o eu que está agindo nesse processo. Ou seja, aquela criança olha para isso e diz nossa, eu vejo que isso não atende às minhas necessidades. E, portanto, quando eu percebo que essas minhas necessidades não estão atendidas, a minha raiva aumenta. E, portanto, essas opções de agressividade necessária, a opção de apatia de retirada, a opção de indignação agenciadora, elas são incrementadas. Só que, desta forma, ao invés de eu olhar agora como uma distorção de personalidade como antes, eu estou olhando agora como alguém que não existe. É como que se dissesse eu estou inventando uma pessoa que deveria ser eu, mas que, na verdade, não sou bem eu. É uma idealização do que eu devo ser. Para que eu tenho que idealizar? Para poder, de alguma forma, estar de acordo com o que é esperado de mim pelo mundo, pelo tu. E, portanto, nesse lugar, como bem explicado na palestra do Guia do Péthor de número 83, nós vamos para uma idealização que está sempre querendo criar no mundo um eu que não existe, um eu perfeito que mostra para as outras pessoas o quanto que elas são erradas por não reconhecerem o meu eu. No entanto, esse eu não é verdadeiro e, portanto, eu mesmo fico sabendo que esse eu, na verdade, não atende muito a esse tu. Portanto, ele sabe que é uma espécie de uma falcatrua, de um trambique que eu estou alisando. E isso tudo vai acontecendo e eu, então, vou começando a desenvolver algumas possibilidades, todas elas bastante complicadas. Vamos ver como é que isso acontece. A primeira delas é relativamente ao eu. Ou seja, é como que se, de alguma maneira, essa minha raiva doentia, ela acontece como quando eu percebo essa situação na minha vida, como eu percebo isso acontecendo e quando eu vou mudando de lugar de vez em quando de acordo com a situação onde eu me insiro, eu começo a perceber de que tudo isso me leva para um lugar de mágoa. Eu estou magoado, eu estou triste, eu estou ressentido, eu sinto dor emocional. E, portanto, esse processo precisa de uma solução. Eu procuro inventar inventar um eu que não existe, mas esse eu que não existe não satisfaz ao processo. Então, o que eu invento? Eu invento uma maneira de castigar o tu. É como se dissesse, eu tenho ódio do tu. Eu quero me vingar desse tu. Eu quero revidar a tudo que eu recebo dessas pessoas, desses processos. E, portanto, eu ofereço ao tu toda a minha amargura, toda a minha ardilosidade, toda a minha capacidade de tentar manipular o mundo para que eu possa, de alguma forma, receber alguma coisa que me seja mais razoável. E aí eu ainda continuo esse processo dizendo, bem, já que eu não consigo mudar tanto a mim mesmo para que essas pessoas consigam perceber toda a beleza que eu quero ser, eu vou tentar mudar essas pessoas. e, portanto, eu agora começo num outro processo onde a minha raiva doentia, ela trabalha agora tentando modificar essas situações. Ou seja, eu olho para as situações de apatia, de indignação e de agressividade e eu quero consertar essas pessoas. Consertar quem? O tu. Eu quero consertar as pessoas do mundo exibindo o meu calvário. Ou seja, é como se dissesse, eu vou mostrar o quanto que eu sofro para você para que você possa de alguma maneira perceber de que eu existo. E quando você não responde a mim, eu faço de conta que você não existe. E, portanto, essa tentativa, essa vontade de consertar, esse agenciamento funciona fazendo com que o tu perceba um dano que ele não sabe de onde vem. Porque ele é um dano que ele não aceita como verdade. A outra possibilidade é tentar consertar essas pessoas usando uma agressividade que cria confusões significativas na vida desse tu. E, portanto, o tu começa a me perceber como alguém que atrapalha ao invés de alguém que pede, na verdade, um pedido de ajuda de proximidade. E, portanto, essa nova tentativa também não é muito eficaz. Mas existe uma terceira. E essa terceira é eu vou consertar o tu fingindo ser bonzinho e amável e aceitando ele do jeito que ele é ou melhor, do jeito que ele se mostra a mim. Mas isso não significa dizer que eu estou amando ele de verdade. Eu estou apenas manipulando para que ele me aceite. E, portanto, tudo isso apenas nos leva a uma situação a fazer tudo isso acontecer para que os meus pais e cuidadores, para que o mundo, para que o tu me aceite. Ou como se ele não dissesse assim, se eu me mostrar uma pessoa que atende às necessidades do tu, do mundo, então o mundo vai gostar de mim. Mas é claro que isso não acontece. É claro que, na verdade, quando eu faço isso, quem paga o pato é o eu. Ou seja, eu tento mudar o tu, eu tento consertá-lo, eu tento fazer com que ele entenda o que ele deve ser. Mas, na verdade, quem paga o pato de tudo isso é o eu. Sou eu mesmo que estou, na verdade, oferecendo o pior de mim para mim mesmo. E o que é isso? A gente chama isso de agenciamento. e, portanto, eu atuo de uma forma fake, de uma forma mentirosa. E é mais ou menos assim. Os agenciamentos, o que é um agenciamento? É um trambique que eu crio para tentar disfarçar a impotência infantil. Portanto, quem cria esse trambique? Eu. Sou eu que crio esse trambique, sou eu que crio esse agenciamento, sou eu que crio essa situação fake para que, de alguma maneira, eu disfarce a minha dificuldade de atender aos pedidos dessas pessoas grandes, desse mundo que me envolve. Como que eu faço isso? Bom, eu faço isso da seguinte maneira. Eu faço isso tentando fazer com que o tu, aquela outra pessoa a quem se destina tudo isso, ela cria algo que acaba conflitando comigo. Por quê? Porque o eu que está aqui não é um eu verdadeiro, ele é um trambique. Então, o tu olha para esse eu e percebe que esse eu não é tudo que eu estou querendo oferecer. E, portanto, eu cada vez mais aumento mais essa dicotomia entre eu e o tu para poder me livrar disso. Então, o que isso significa dizer? Significa dizer que aquela pseudo-solução que é trazida na palestra 84 e que começa na palestra 83 do Guia do Pathos, ela acaba criando mais tensão na minha vida. Acaba criando mais dificuldade, mais coisa ruim e vai mantendo a abrangência dessas coisas ruins e, portanto, eu fico brincando nesse processo aqui com as outras pessoas e não vou para lugar nenhum. E esse agenciamento não para por aí. ou seja, nós podemos também agir de uma outra maneira mais complicada ainda. É como se dissesse, é uma manipulação que apenas impedirá a expressão da raiva de maneira verdadeira e saudável. Para quem? Para quem eu estou manipulando para oferecer alguma coisa? Para o tu. Ou seja, é uma manipulação da outra pessoa, eu estou querendo mudar aquela outra pessoa para que eu consiga obter o que eu quero. Mas isso apenas impede mais ainda a expressão de raiva verdadeira e saudável de acontecer. E isso é o que é explicado na palestra do Guia do Petro de número 133. Então, o que acontece nesse caso? O meu foco é o tu, mas, na verdade, a causa de tudo isso é a causa é trazida pelo eu. É como que se de alguma forma eu estou causando a mim mesmo ressentimento, culpa, remorso, menos-valia, desistência, fraqueza, depressão, ou seja, para fazer isso eu acabo pagando um preço muito alto e quem paga o preço sou eu e é isso que a gente precisa perceber como sendo algo que nós temos que olhar com bastante calma. Por que a gente tem que olhar com bastante calma? Porque essa verdade ainda não brotou, essa verdade, essa maneira verdadeira e saudável ainda não montou. Por que ela não montou? Não apareceu ainda. Ela está sendo impedida por esse processo todo, por essa solução pseudo que eu inventei. e, portanto, esses impedimentos apenas fazem com que a raiva saudável, com a verdade saudável não consiga aparecer. Então, é importante que nós precisemos olhar essa história toda e saber que isso está acontecendo. Mas, o que será, então, essa raiva saudável? O que significa ela? O que eu deveria, ou pelo menos que eu devo pensar em conseguir elaborar um pouco mais sobre essa raiva saudável, sobre essa parte minha que justamente precisa falar sobre os meus danos, que precisa aprender a lamentar os meus danos, não de uma forma agenciadora, mas sim através de uma forma digna, de uma forma onde a minha dignidade oferece a minha dor para o outro, para que o outro saiba da minha pequeneza e que eu saiba da pequeneza do outro e que nós possamos agora oferecer através dessa nova expressão mais verdadeira algo melhor para nós dois. A primeira coisa que nós precisamos ver é que essa expressão saudável da raiva ela tem um objetivo saudável de falar sobre si sem culpar os outros e sem vitimismos. Isso é muito importante, ou seja, é expor não a nossa dor, é expor o que foi lamentável, o que aconteceu de lamentável conosco. É um início muito importante para a expressão saudável dessa raiva. O segundo ponto é essa expressão ela quer reatar boas relações, bons relacionamentos, ela procura proximidade e intimismo. Então é importante perceber que esse trabalho é um trabalho de união, é um trabalho de chegar mais perto, é um trabalho de explicar o que vem acontecendo para que nós possamos crescer. O terceiro assunto é ela tenta fazer justiça aos fatos. Portanto, esses fatos de alguma maneira precisam ser explicados, precisam ser demonstrados para perceber o porquê deles serem lamentáveis, porquê que não deu bom, porquê que não foi legal, porquê que não foi bom para nós. Ou seja, como que nós podemos trazer justiça a esses pontos. E nesses casos, então, eu vou melhorando esse meu processo de aproximação e de entendimento. Ainda mais, a expressão da raiva saudável, ela objetiva entendimento e dá boas-vindas ao apaziguamento e ao perdão. Então, é como que se expressar essa raiva de uma forma saudável faz com que o entendimento brote, com que haja apaziguamento, com que haja um processo mais íntimo de gratidão e de perdão. E é isso, então, que nós precisamos perceber com clareza. Por quê? Porque ela confere honra e dignidade aos meus próprios sentimentos e emoções. Ou seja, eu não faço isso para agradar o outro. Eu não faço isso para enaltecer o meu eu idealizado. Eu não faço isso para modificar a outra pessoa. Eu faço isso para conferir honra e dignidade aos meus próprios sentimentos e emoções. Portanto, a raiva saudável não poderá jamais ser forçada a acontecer. pois ela sempre estará baseada na mais alta espontaneidade daquilo que for mais interno ao meu ser. E isso está muito bem colocado na palestra 133 do Guia do Péthra. E, portanto, é como se dissesse opa, tem uma coisa aqui interessante. A raiva saudável não pode ser forçada. Portanto, ela tem que gozar de uma certa espontaneidade. Ela tem ter uma certa fluidez de onde? Do que é mais interno a mim. E que, portanto, isso parece alguma coisa mais amorosa. Parece uma coisa que, de alguma forma, flui também de uma forma não forçada, como é o caso do amor. E, portanto, isso tudo nos leva a dizer que a expressão saudável da raiva está agindo em nome de algo mais amoroso, de algo mais conectado, de algo menos manipulado, de algo mais verdadeiro, de algo que percebe os danos sem imputar culpa desses danos a ninguém, nem tampouco ao eu, e, portanto, coloca esses aprendizados a favor do quê? do crescimento, a favor do desenvolvimento. De que forma? De uma forma espontânea do que brota de dentro de mim, da minha melhor verdade, do meu processo que está de alguma maneira conectado com os meus mais profundos sentimentos. E é isso que nós vamos ver na parte dois desse vídeo, onde nós vamos começar algumas perguntas que eu vou deixar aqui mostradas para vocês, para que vocês já atissem um pouquinho da sua curiosidade, onde nós vamos olhar a resposta dessas perguntas a partir dos ensinamentos que nós vimos no vídeo, nessa primeira parte do vídeo um. Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês, não percam o vídeo número dois, que vai ser a discussão dessas perguntas, como elas funcionam em cima desses ensinamentos que nós acabamos de ver. tchau. 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 Tchau.